A coletiva que um tough com você e ele como treinadores seria um espetáculo diferente ao público, você citou o fato do peso, de vocês não sofrerem tanto. Além disso, o que mais poderia ser diferente, de acordo com os pesos que teve no tough agora, como seria? Com certeza a galera vai estar mais acostumada, porque já teve um já, e eu acho que é diferente pelo peso pesado, o peso pesado não é um cara que normalmente não é um... Eu treino bastante, mas normalmente o peso pesado não treina muito, entendeu? E seria diferente porque manias diferentes, o pessoal come mais, como eu falei na dieta, a gente come mais livremente, entendeu? Eu vi a galera sofrendo muito lá, em 45 dias tiveram que perder peso de duas a três vezes, imagina, é muito. Até o Rodrigo Dutton teve problema, que não pôde lutar. Então com certeza seria bem diferente pelo fato de ser peso pesado, com certeza. Obrigado. Obrigado.